Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Numa tarde, em Melbourne, o supermacho alfa, Joe, ele vai buscar o filhinho dele na escola, tarde, Sam, e ele não acha o menino lá. Então, obviamente, ele mobiliza a polícia, a esposa dele ia pra uma conferência em Sydney, ele liga pra ela e ela então volta, mas ao cair da noite, o Sam é encontrado super bem, na verdade, se divertindo até, comendo bolacha e tomando leite, assistindo o desenho com o Simon e a Angela. Esse é o ponto de partida pra minissérie em seis capítulos, que se chama Sete Tipos de Ambiguidade, Seven Types of Ambiguity. Ela foi originada de um romance australiano, publicado no começo do século, que também é o começo do milênio, E esse nome, Seven Kinds of Ambiguity, Sete Tipos de Ambiguidade, o autor do livro, ele se inspirou num autor britânico de teoria literária, William Ampson. Ele lançou, sei lá, metade do século passado, falando sobre ambiguidades literárias. Diz que, inclusive, no livro, o cachorrinho do Simon chama Ampson, que é uma coisa que me deixa sem vontade de ler o livro. Mas não tem muito mais saco pra coisa intelectual, loid, assim. Mas o que é legal no livro, e mantém no minissério, é que essa história, esse sequestro, será, é analisado ou contado a partir do ponto de vista de sete personagens. Por isso que Seven Kinds of Ambiguity. Na minissérie, são só seis personagens. Cada capítulo é devotado ao ponto de vista e a história pregressa de uma personagem. Então tem o psiquiatra, que é o que vale a pena a minissérie, eu acho. O William tá perfeitésimo, que é o Alex. Várias, o melhor amigo do Joe, que é um perdedor, um meio loser, assim, o Mitch. A minissérie, cada uma das personagens, então, ganha um capítulo e você percebe o que que levou, o que que motivou, o que que ela tem a ver com aquela história do pequeno Simon. Disseram que não deram voz ao Sam, ao suposto sequestrador, que no livro diz que tem, porque eles quiseram fazer uma história, assim, tá, a gente tá mais interessado em focar em como que o Sam, ele influencia a vida das personagens, tá, da advogada e tal. É uma boa minissérie, eu vi em dois, dois dias, ela é absorvente, é bacana, ela é muito bem feita, extremamente bem atuada, é, alguns atores, você vai conhecer o Hugo Weaver, ele é fantástico, já teve no Matrix, Matrix e tantas outras coisas, ela lembra um pouco uma minissérie também australiana, que eu vou deixar, eu escrevi sobre, que chama The Slap, a bofetada, que também, assim, é um menininho que leva uma bofetada e as pessoas, a narrativa vai dando os pontos de vista e as consequências ao redor dessa bofetada, eu vou deixar o link ali, eu acho que é um bom companion, um bom companheiro para essa minissérie. Ela é toda muito bem feita, sabe, assim, a iluminação, parece que cada personagem tem uma cor definida, e eles trabalham muito a iluminação com vermelho, azul. Me lembrou o Christoph Kieslowski, lembra daquele diretor polonês? Eu acho legal essas séries de TV, que eles usam esses referenciais, ou que a gente pode deduzir, ou induzir, inferir referenciais de cinema, mais cabelça. A série, ela é um drama muito bem feito, tem umas horas que fica, assim, um pouco marmelada, sabe, o Mitch, o Mitch é perdedor demais, e a explicação do final, do porquê que o Simon fez aquilo, fica, oh my God, né, tipo Creepy Stalker, mas, de forma geral, é um drama bem denso, que vale a pena ver, e a TV australiana está cheia de boas séries, né, na Netflix, essas que eu estou dizendo, The Slap, e essa que eu estou comentando agora, não estão na Netflix, mas eu sei que vocês conseguem achar meios para assisti-la, né, o nosso público aqui é super inteligente, resourceful, mas na Netflix tem coisa australiana muito boa também, The Principal, o diretor, que inclusive tem o Joe, uma das personagens aqui, do Seven Types of Ambiguity, eu acho que, assim, é um bom drama para você maratonar, gente, consegue aí, assiste e me conta o que vocês acharam, tchau. E aí E aí E aí O que é isso?